GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. E esse é o Forroção no Mishilo! Bora Zé Carlos Produções! Bora Rodrigo Pacadão! Altiane Freitas! Olha o Pizé! Olha o Pizé! Forroção Novo Estilo O estilo da galera Assim, ó! Não fala como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, com medo de quebrar a cara Garantelha te fez sofrer, mas por favor não se compara Tá com calma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não fala como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança, mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, com medo de quebrar a cara Garantelha te fez sofrer, mas por favor não se compara Tá com calma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com calma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Bora, Caio, Lago, Produções Olha o Piseiro É o CD do Bobão, papai Estouro Eu tô tirando onda com meu carro Relaxando com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravando os oito, rebentando os porta-malas E eu com minha galera, voltindo o batidão Estou tirando onda com meu carro Relaxando com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravando os oito, rebentando os porta-malas E eu com minha galera, voltindo o batidão Aí já era, a perda já começou O baile tá lotado e a galera já chegou Quem vê chegando a Nath e Rafaela Logo seguida Renate e Manuela O baile tá lotado, todo mundo chegou Bora dançar! Curte meu amor Bota no Don't DJ Bota mais um real de som Toca aí, essa galera dançada Essa batida é envolvente, eu já falei Bota o CD do novo estilo e soltuple Bota no Don't DJ Bota mais um real de som Toca aí, essa galera dançada Essa batida é envolvente, eu já falei Bota o CD do novo estilo e soltuple 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 Tô curtindo meu forró Travando em suíto, rebentando os porta-malas Viou com minha galera, curtindo o batidão Tô tirando onda com meu carro Rebaixado com minha mina do lado Tô curtindo meu forró Travando em suíto, rebentando os porta-malas Viou com minha galera, curtindo o batidão Aí já era a perda, já começou O baile tá lotado e a galera já chegou Quem vem chegando, Anati e Rafaela Logo seguida, Renati e Manuela O baile tá lotado, todo mundo chegou Bora dançar, curte meu amor Bota no do DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Nessa batida envolvente eu já falei Pode ser dedo no vestido e solta o play Bota no do DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Nessa batida envolvente eu já falei Pode ser dedo no vestido e solta o play Bota no do DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa batida é envolvente, eu já falei Bota o CD do novo estilo e solta o play Bota no do DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa batida é envolvente, eu já falei Bota o CD do novo estilo e solta o play, menino É o vivo, velho! Bora aí, gravação! Gravando sempre com qualidade Bota o CD do novo estilo e solta o play, menino Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga, mas fico correndo atrás Aí eu surro por uma semana, não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama Olha que mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Ô diz que me ama só pra me iludir, ô diz que me ama só pra me iludir Olha que mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Ô diz que me ama só pra me iludir, abre a porta, tô chegando aí, mente pra mim Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me humilha, me xinga, me pisa, mas fico correndo atrás Aí eu surro por uma semana, não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama Olha que mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Ô diz que me ama só pra me iludir, ô diz que me ama só pra me iludir Olha que mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Abre a porta, tô chegando aí, mente pra mim Olha a pegada no vestido Oi galerinha de Parnaguá, meu parceiro Denival, tamo junto É pressão, papai Renove estilo pra você Bora meu parceiro Zé Carlos Produções Olha a rua, né, sai bem Se serão reduções Olha o PC Caso eu decidi te encontrar Tô te esperando no mesmo lugar Já tô contando dez minutos de atraso Porque essa demora toda Eu tô me acordado que você mandou me avisar Fazer direitinho pra ninguém se confiar Por essa loucura eu posso até perder o pescoço Novinha cheia de rolo Novinha, deixa esse cara Tu já me disse que não sente nada Me falou isso lá no meu colchão Não faça ele mais de trouxa não Novinha, deixa esse cara Tô ligado que tu é bandida Que só tá fazendo condição Tá querendo é pressão Então vem sentar, ficar, mexer, dançar Fazer tudo o que tu gosta Então vem sentar, ficar, mexer, dançar Fazer tudo o que tu gosta Fazer tudo o que tu gosta Bora, se serão produções Distribuidoras do Valparaíso Meu parceiro Juliano Olha aqui, sei! Caso eu decidi te encontrar Tô te esperando no mesmo lugar Já tô contando dez minutos de atraso Porque essa demora toda Eu to bem cuidado Que você mandou me avisar Fazer direitinho pra ninguém desconfiar Por essa loucura Eu posso até perder o pescoço Novinha cheia de rolo Novinha, deixa esse cara Tu já me disse que não sente nada Me falou isso lá no meu colchão Não faça ele mais de trouxa não Novinha, deixa esse cara Eu tô ligando que tu é bandida Já vi de curtição Tá querendo é pressão Então vem sentar, ficar, mexer, dançar Fazer tudo o que tu gosta Então vem sentar, ficar, mexer, dançar Fazer tudo o que tu gosta Então vem sentar, ficar, mexer, dançar Fazer tudo o que tu gosta 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 Boa aí Ao vivo, meu rei Bora Zé Carlos Produções Galera Formosa S10 Pancadão Bora Haya Lutobroduções Junius C.D. Galera dos fautos Olha o neguinho aí Ó Sou настou profissional Bebo todo dia e a galera pa pa ao Bebo whisky e cerveja, tamo junto e meisturado Bebo na latinha e copo descartado Sou cachaceiro, profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo risco e cerveja, tamo junto e meiturado Bebo na latinha, copo descartado E se o garçom me perguntar o que eu gosto mais Se tiver algo pra mim, outro tu faz E se o garçom me perguntar o que eu vou querer Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar E o nome da fera é Ferinha do Estelado Bora rocha e som de bois Galera de Brasília Olha o neguinho aí Bora cá eu bego produções E aí? E aí? E aí? E aí? Sou cachaceiro profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo risco e cerveja, tamo junto e meiturado Bebo na latinha, copo descartado Sou cachaceiro profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo risco e cerveja, tamo junto e meiturado Bebo na latinha, copo descartado E se o garçom me perguntar o que eu gosto mais Se tiver algo pra mim, ou tanto faz o suga só me perguntar O que eu vou querer, eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você bebe, eu vou beber pra escutar Saquei porra, só um novo estilo De redenção pra todo o Brasil Galerinha do Brejão Bora, Salvador Perreira Olha o CD do povo, vamo aí Estourou Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Bora, Tony Produções Eu passei no Senão do CD's Galera da Barra de Santana Bora, Luciano do CD's Senhor E quem fala o nome dela aqui perto de mim E aí? O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É saber que ela não vem Oh coração apaixonado demais Olha Junivão Produções Galera das delícias Tamo juntão Olha Cláudio Produções Galera de Corrente Olha o fizeram no bichinho Olha KS Design Bora babuí no design Segue o líder Vou me acabando de beber Olhando o Instagram Tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá Com as amiguinhas Botando pra corar Tá de choque E o culto Descendo até o chão E cada rebolada É um surto no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá outra chance aqui pra nós Alô Renato Vieira Alô Dete Galera de Brasília Tamo junto Tô me acabando de beber Olhando o Instagram Tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá Com as amiguinhas Botando pra lascar Tá de choque E o culto Descendo até o chão E cada rebolada É um surto no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá outra chance aqui pra... Olha aqui só Saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance R. Júnior, papai, olha o piseiro no vestido Tô vestido diretamente na chacra, papai É o E.T. do povo Olha a folheragem do novo estilo aí, velhinha Chama no piseiro A galerinha de Buriti, Bravo, Maranhão F. Sendo distribuidora limitada Meu parceiro Alenvidão, juntou Acion Marquei encontro com a novinha, dessa vez tu não me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha rai-luz Não fica excitada, vou dizer como fazer Então me diz novinha o que você vai querer Então me diz novinha o que você vai querer O que você vai querer O que você vai querer É só botadão Bota a compressão Bota a compressão É só botadão Bota no neguinho Bora churro cedeiros Galera dos paus Galera da barra do contrato Tamo junto Bora Zé Carlos Produções em Formosa Marquei encontro com a novinha, dessa vez tu não me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha rai-luz Não fica excitada, vou dizer como fazer Então me diz novinha o que você vai querer Então me diz novinha o que você vai querer Que você vai querer Que você vai querer É só botadão Bota a compressão É só botadão Bota a compressão Só botadão, chama, chama E é só botadão Bota compressão, é só botadão Bota compressão, é só botadão Bota compressão, só botadão Bota compressão, neguinho Bora Zezinho, C10 Galera da Black, forte segurança, irmão Jesus Tamo junto E esse é o Forrozão Novo Estilo Falando de amor Olha as reproduções Esse é a Super Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Iê, iê, me desculpa Parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Iê, 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 iê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Iê, iê, me desculpa Aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Olha meu parceiro Altieri Feitas, galera de Parabatim, estamos juntos Olha meu parceiro Dabisson Marques, galera do Girifah, estamos juntos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu já te esqueci, só me faz um pavo E não me chama não, se não eu vou E não me chama não, se não eu vou Eu já te esqueci, só me faz um pavo E não me chama não, se não eu vou E não me chama não, se não eu vou Eu já te esqueci, só me faz um pavo E não me chama não, se não eu vou E não me chama não, senão eu vou Só me faz um pago E não me chama não, senão eu vou E não me chama não, senão eu vou Olha o piselo, bichinho Olha o meu parceiro Cássio Serraleria Arte e Metal É de Redison do Murguer, tamo junto Agora é Joaquimzinho no Paredão, papai O Alô João Especial, meu parceiro Valdeci São Paulo Agora é titia manicure É de Vazinho dos 10, rapaz Pode balançar e comer algo assim, ó Deixa no interior É lambada, é piseiro Quando eu caio no forró Eu caio na bagaceira Tem loura e tem morena Descendo até o chão Eu pego essa morena e vou fazer Festa no interior É lambada, é piseiro Quando eu caio no forró Eu caio na bagaceira Tem loura e tem morena Descendo até o chão Eu pego essa lourinha e vou fazer assim, ó É mildiu, 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 mildiu é meu deu, meu deu, meu deu, meu deu Saia do meu O nome dele é Ferrinho nusedediato Byta Bam Way Aqui é o Ripo Para meu patrona Se kinda lembra essa É Lambada, é Piseiro Quando eu caio no Douro Eu caio na Bagaceira Tem Loura e Tem Morena Não descendo, e o chão Eu pego essa morrena e vou fazer Festa no interior, é lambada, é piseiro Quando caio no forró, eu caio na bagaceira Tem loira e tem morrena Descendo até o chão Eu pego essa morrena e vou fazer assim, olha É miúdil, 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 miúdil O safaneiro tá cantando aquele gelo É miúdil, 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 miúdil Meu cantor Cássio Miru A lourinha tá dançando, vai Sai do meio Aqui que é forró, meu irmão Bora marcar o paredão, galerinha dos cupins Assim ó, é o CD do povão Vai Émiudium, Miodium, Miodium E todo mundo tá dançando, Miodium, Miodium O safaneiro tá daquele jeito ó Émiudium, Miodium, Miodium Eu tô pegando, vai, vai Émiudium, Miodium, Miodium Eu tô batando Émiudium, Miodium, Miodium É até Dançando, Miodium, Miodium Émiudium, Miodium, Miodium, Miodium É eu, tua lourinha morena Vai, vai, vai Sai do meio Ei, senhor, galerinha da Conceição, pode balançar e cumear Bora, Rodrigo Pancadão, bora, Xenival, meu rei Aqui é a bala do povo, vamos, menino Estourou Uh-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah Time das amigas, time dos amigos Bora, Lindo Mar, Produções em Brasília Tamo junto aí, meu rei Ai, meu Deus Bora, Zé Carlos e Formosa Não durmo mais, perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos timbados, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai Chega, ai, 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 Nada, nada, nada Não durmo mais, perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos dimbados, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou, sou Nada, nada, nada Essa aqui é pra beber cachaça, especialmente Nossa amiga Neide, Valtira Que ela é do meu caminho assim, ó Mais um dia que passa O telefone não tocou Passei a peraçar As marcas desse grande amor E aí, procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você O resto é só lida Pra que Bora, ferinha! Essa aqui é por razão do destino, meu rei! Bora, bora, xehoxe! Eita, cachaça, voada! Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde não posso te encontrar E mesmo no teu sonho Você vai ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você O resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você O resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir na sua direção Bota pra morrercriptions Bora, R Ai! Uhu! O nome da Vera é Verrinha do Estegado Aqui pode balançar e comer a água É ao rio e diretamente a fazenda de Honário Guimarães Bora, Caio Lá, Prato, só se aventura Pode balançar e comer a água Aqui é forró, só o meu vestido Olha o neguinho aí, velho Bora lhe tomar produção, meu rei Eu sou um motoqueiro, tô muito apaixonado A mulher do meu pedaço gosta do meu agrado O motoqueiro que elas gostam, o motoqueiro preferido A mulher que sai comigo, esquece que tem marido Ela tá que tá que tá, eu tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, eu tô que tô, ela tá que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Bora! Olha lá! Bora, Ferreira dos Tecados, meu rei! Acheco, ó menino! E aí? A parceira deu mais custo, não sabe que economia Ela quer ficar comigo, toda hora, todo dia Quem sai com o motoqueiro, fica doida, apaixonado Ela diz que eu tô contudo, o marido tá conado Ela tá que tá que tá, eu tô que tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô que tô que tô, ela tá que tá que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Todo dia de manhã, sete horas mais ou menos Ela tá me esperando, tá doidinha me querendo Ela diz que vem chegando, eu tô indo trabalhar É mentira por nós vamos, atenção que vem ficar Ela tá que tá, que tá Eu tô que tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô que tô que tô Ela tá que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Bora, Gaeto Produções Bora, Luciano Cabaré Bora, meu cantor Cassi Mirou Eu sou um motoqueiro muito apaixonado A mulher do meu pedaço gosta do meu agrado Motoqueiro que elas gostam, motoqueiro preferido A mulher que sai comigo, esquece que tem marido Ela tá que tá que tá, eu tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô que tô, que tô Ela tá que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Galerinha da Baixa Grande Ribeiro Vai! 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 A parceira que eu mais curto não sabe o que é colombia Ela quer ficar comigo toda hora, todo dia Quem sai como motoqueiro fica doida, apaixonado Ela diz que eu tô com tudo O marido dela vai só Ela tá que tá, que tá Eu tô e tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô e tô que tô Ela tá que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar O nome da fera é Ferinha dos templados Rirmoça! Todo dia de manhã, sete horas mais ou menos Ela tá me esperando, tá doidinha ao me querendo Ela diz que vem chegando, eu tô indo trabalhar É mentira por normal, pra pensar Ela tá que tá, que tá Eu tô e tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô e tô que tô Ela tá que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Ela tá que tá, que tá Eu tô e tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô e tô que tô Ela tá que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Vai, 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 vai Olha o neguinho aí Vai, vai É o Viva, é Viva Gravando 100% qualidade Sai do merro Vai, tig, 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 tig Minha alegria sumiu Minha costelinha, sem domingo e coxinha Cê é meu bebê, por Deus, Ave Maria É bairro, noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra morrer Amorego, amorego Mas se você voltar, eu saio do puté Amorego, amorego Tô com saudade desse do nosso negro, né? Tô com saudade do nosso negro, né? Tô com saudade do nosso negro, né? Tô com saudade do nosso negro, né? Pode balançar e comer água Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco, apontanado Jogado no meu filho Tá osso sem você, tá osso É bairro, noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra morrer Amorego, amorego Mas se você voltar, eu saio do puté Amorego, amorego Tô com saudade do nosso negro, né? Tô com saudade do nosso negro, né? Tô com saudade do nosso negro, né? Amorego Amorego Cê já está E meu irmão Eita Rimo Bora R Bora R Isso aqui é o Ivo Bora meu parceiro É senhor Eita Isso aqui é Bozão, novo estilo meu rei José Carlos Produções Rocha Produções Fora o JN Produções A virtudes Ou você sempre me procura Meu freco é a sua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama Eu Finjo que acredito Mas eu De novo me prejudico Você não Me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre vou Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre vou Estouro Oh meu rei Oh meu rei Bora ir lá Produções Bora caiu lá Entretenimento Oh É o rei da mídia Meu rei Você sempre me procura Por você sempre me procura Meu freco é a sua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama Eu Eu Finjo que acredito Mas eu De novo me prejudico Você não Me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Eu tento fugir Mas eu sempre vou Você não Me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não Me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não Me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Eita! Redenção pra todo o Brasil Brasil Bora galerinha da Pia Samba Galerinha da Barra Verde Oh Meu rei Eita porração Especialmente o meu parceiro É de quando se eu tiver Em São Paulo Meu rei Meu rei Esquiteto Vé senhor Olha só Arrebeca o chocolatinho Onde ela Não se vova Não se apega Vai tirando a roupa dela Olha só Arrebeca o chocolatinho Onde ela Não se vova Não se apega Vai tirando a roupa dela E não é por teu bico Ainda que tu quer isso Nem tenta correr o riso Se não vai pagar mil Quem tem Tem dinheiro Tem Tem que garante parceiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Tem interesseira Rebeca vai de carro O que tu pega Pega milhinho Pega milhinho Eita Aqui pode balançar E comer água Olha o neguinho Aí véi Estourou Bora ferinha Olha só Arrebeca o chocolatinho Não se vova Não se vova Não se apega Vai tirando a roupa dela Olha só Arrebeca o chocolatinho Não se vova Não se apega Vai tirando a roupa dela E não é por teu bico Ainda que tu quer isso Nem tenta correr o riso Se não vai pagar mil Tem 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 dinheiro Tem Tem que garante parceiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Interesseira Rebeca vai de carro Grito Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Interesseira Rebeca vai se perder Vai só Ela só sai com quem, tem dinheiro Ela só sai com quem, tem dinheiro Ela só sai com quem, tem dinheiro É interesseira, é beca lá de carro E tu pega, ela só sai com quem Tem dinheiro, ela só sai com quem Tem dinheiro, ela só sai com quem Tem dinheiro, é interesseira É beca lá de carro E tu, é Camilo O nome dele é A R Gravação, meu rei Galerinha de bom Jesus, galerinha de atenção Saca é porro, são novo estilo Bora cá, meu patrão, meu rei Eita, rimou Ula, amém Mas quem é que entenda o coração Quando dá o sentido certo, ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vibe eu tô que nem um burro Quando cê vai, fico pensando sobre o ser humano Deus igual cê faz comigo Me pega de jeito, cê ainda te ouvirei Se veste e sai falando Quando quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Que nem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Que nem da cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com o maço Quem é que entenda o coração Quando dá o sentido certo, ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vibe eu tô que nem um burro Quando cê vai, fico pensando sobre o ser humano Deus igual cê faz comigo Me pega de jeito, cê ainda te ouvirei Se veste e sai falando Quando quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Que nem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Que nem da cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com o maço Que nem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Que nem da cima da cama Surrando seu ouvido Quando eu quiser de novo eu te ligo E aí? Bora Sanclé CD Galerinha do Riacho Frio Bora Sanclé CD Saque ao vivo meu rei